Porque agora a gente vai falar sobre quem já terminou 10 vezes. Gente, sim, isso é um recorde. Isso é um caso que tem que ser estudado pelo Guinness. Eu acho que nunca na história do país houve tanto término ou tantas vezes terminaram em tão pouco tempo que a gente está falando, obviamente, de Mayara e Fernando que estão aqui do nosso lado. E mais uma vez, então, eu não sei como entrar neste assunto para não repetir tudo que já aconteceu. Mas é isso, gente? São 10 vezes? Não foi a gente que contou, quem contou foi os fãs. Os fãs têm esse trabalho, por ser fãs, de contar quantas vezes eles terminaram. Mas dessa vez, ao contrário das outras vezes, foi tudo muito tranquilo. Não teve drama. Não teve drama. Porque na última vez era Mayara chorando, Fernando apagando todas as fotos, Mayara não sei o quê, aquela crise toda. Indireta de um lado, indireta do outro, indireta de um lado, indireta do outro. Exatamente. E aí, dessa vez, segundo o Léo Dias também, os dois estavam conversando. O WhatsApp, mensagem, telefone, vamos terminar, vamos terminar. E acabou. Foi super tranquilo. Não teve um motivo. Mas não teve vários motivos. Ninguém fala de traição, ninguém fala de, sei lá, o que que teve as outras vezes. Eu acho que era mais traição, ciúme. Brigas, né? Tinha brigas, traições e tudo mais. Mas qual foi o motivo, então? Então, calma. Você tá pulando as coisas, Luísa. Eu tô tentando te fazer falar todas as fofocas em uma hora. O motivo, gente, é aqui, ó, psicológico. A Mayara, desde que a Marília Mendonça morreu, ela entrou numa fase de terapia muito mais forte. Entendi. Então, ela tá tratando vários problemas que ela tem psicológicos. E o Fernando era um problema? Calma. Você tá atropelando. Eu tô te perguntando. E aí, ela tá tratando Mayara, desculpa, Marília, ela tá tratando todos esses problemas, inclusive relacionamentos. Certo. Segundo aí, gente que tava vendo o término desse relacionamento, a Mayara não estava contente com algumas atitudes do Fernando e por ela estar terapeutizada, ela falou assim, olha, então não é melhor não continuar, entendeu? Não é melhor não continuar. E, assim, Fernando vai, procura também um terapeuta, alguma coisa pra te ajudar. Parabéns, Mayara. Porque a Mayara, ó, alguém parou aqui numa parte, ó. Aqui, ó, é a fonte falando, ó. Não teve nada, Léo. Você acredita? Nada? Eles se falaram na quarta e terminaram sem explicação, sem briga, sem grito. Como Mayara não se encontrava nos últimos dias, a conclusão é que o término foi escrito por uma ligação, por uma mensagem de texto. É isso, e Mayara tá lá, super bem, ela tá zen, assim, muito terapeutizada, sabe? Outra pessoa, Mayara. Descobriu que o homem era problema e deu tchau. É, aí depois do Léo Dias descobrir tudo isso, veio a assessoria e confirmou também com uma nota bem seca, falando, ah, eles terminaram, não vamos entrar mais nesse assunto, afinal, porque não tem nem mais nota pra soltar sobre esse assunto, não é mesmo? Todas as explicações que a assessoria poderia dar um dia já foram dadas nas outras nove Mas é muito fácil essa assessoria, você pega uma nota que já tá na gaveta, já mandou outras vezes, manda de novo. Fácil. E aí, ó, também tem uma outra matéria, se vocês quiserem ler no Léo Dias, é o que a Mayara fez pra superar o término, que é terapia. Terapia. Eu já tô resumindo aqui, vocês não precisam nem ler, mas dá o clique pra gente receber o salário, tá? Obrigada. É isso. E continuando aqui no Mundo Sertanejo, Luísa... Não, calma, que ainda tem mais matéria da... Não, né, ela acabou, querida. Eu já li essas duas, eu pulei, passei rápido, não era isso que você queria? Ai, eu esqueci de colocar uma, tudo bem, na próxima a gente chega. Ah, então beleza. Ah, ela falando do show? Do chifre. Do chifre. É porque tem uma parte no show da Mayara e Maraíza, gente, o que é isso? Vai cair. Mayara e Maraíza, que é uma parte encenada. Muita gente tava achando que era por conta do Fernando e tal, que ela fala de chifre, que a Mayara sofre, assim, mas não tem nada a ver. É uma parte ensaiada do show, que acontece em todo o show da Mayara e Maraíza, elas cantam uma música de traição e tudo mais, mas confirmadíssimo que não tem nada